Magia Cigana Coloque em uma vasilha sal grosso e moedas espalhadas No centro, açúcar mascado com uma moeda Deixe na porta de entrada de sua casa para atrair prosperidade As moedas possuem a propriedade de trazer o axé da prosperidade O sal grosso possui a propriedade de desbloquear o que estava bloqueado E o açúcar mascado que está no centro A propriedade de adoçar e lubrificar os negócios que não estavam sendo lubrificados Atraindo assim mais prosperidade Tanto financeira como também de saúde, física, mental, psíquica e espiritual Experimente fazer e usufrua da sabedoria do cigano Floresberto, o negociador Salve as forças dos ciganos Salve a força da cigana Malvina Salve Salve a força do cigano Floresberto, o negociador Salve a força dos ciganos espirituais a serviço da prosperidade Abatalao Abatalao